Não tem churrasco aqui Essa música nós gravamos em 2014 No nosso trabalho chamado Um Novo Tempo Essa música é bem bacana, deixa eu soltar os reverber aqui Bora É, pode ir Essa é sua, hein Mais uma Então vai Eu Não sei porquê Tô sem som aqui, gente A gente se perder, obrigado Você tem que me matar, né? Se o cara pra você sou eu Não, não Aguento mais Você olhar pra trás O que não foi legal passou Não dá mais Não tem explicação Andamos lado a lado Eu e você Morando juntos Nossa história Nossa relação Mas tive que entender O tempo me pediu E não importa quanto tempo Esse tempo dure Vou fingir que foi uma noite só E quando o sol chegar Eu quero te envolver Quero sentir o suor Do nosso amor escorrer E quando o sol chegar O mundo for trabalhar A gente deita de novo A gente volta a se amar Não importa o que os outros vão dizer Se é amor não tem conversa Até porque Não tem eu sem ter você Eu não sei porquê A gente se perdeu Se o cara pra você sou eu Não, não Aceito mais Você olhar pra trás O que não foi legal passou Não é mais Não tem explicação Andamos lado a lado Eu e você Morando juntos Nossa história Nossa relação Mas tive que entender O tempo me pediu E não importa quanto tempo Esse tempo dure Vou fingir que foi uma noite só E quando o sol chegar Quero sentir o suor No nosso amor escorrer E quando o sol chegar O mundo for trabalhar A gente deita de novo A gente volta a se amar Volta a se amar Não importa o que os outros vão dizer 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 Se é amor não tem conversa Até porque Não tem eu sem ter você 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 E aí E aí Bom demais Essa música chama Não tem eu sem ter você Ela faz parte do nosso Sei lá qual CD É o 2014 Um Novo Tempo Um Novo Tempo Muito